A minha amiga princesa conseguiu um novo príncipe encantado Só que ela não imaginava que ele não era bem a pessoa que ele dizia ser O Petico disse que a gente ia estar perto, viu? Qual deles é o Petico? Não parecei se é o verde É o verde Ah, é o verde Ótimo E como você tá então, princesa? Me conta mais Por que você tá me trazendo pra esse lugar e eu não tô achando estranho Pra onde a gente tá indo? Eu sinto que tem borboletas na minha barriga Porque eu tô muito feliz Ai, 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 por que você tá tão feliz assim? Me conta Então, eu acho que eu conheci o meu amor verdadeiro Ele é perfeito O amor da sua vida, aquele que faz realmente o seu estômago se revirar Sim, esse mesmo Nossa, e onde é que você conheceu ele? Então, aí que fica engraçado um pouco Eu tava mexendo no meu celular E por coincidência ele mandou uma mensagem Não sei como ele conseguiu meu número, mas eu tô realmente apaixonada Então, você conheceu seu novo príncipe encantado pela internet Sim E a gente tá indo no castelo dele visitar ele Pera, pera, pera Você tem foto dele? Então, tem aqui, ó Olha, deixa eu ver Uou, ele parece bonitão Mas uma pergunta Vocês fizeram alguma call de vídeo? Alguma ligação de vídeo? Ou você não fez com ligação de vídeo com ele? Ainda não Ele pediu pra ir ver ele Pessoalmente Direto, sem? Ah, isso não tá me cheirando muito bem não, viu, princesa? Que isso? É confiável Tudo que vem da internet é confiável Ah, mais ou menos Calma, é pra onde é? A gente continua reto? Hum, eu acho que é por ali Acho que eu achei É isso aqui? É esse castelo? Provável, acho que é esse mesmo Deixa eu ver aqui no mapa Hum, parece ser aqui mesmo Hum, incrível Tá, então vamos subir aqui A gente deve... Só que, princesa Eu não sei se isso é uma boa ideia Oi, olha que lindo Ai, o cachorrinho Oi, cachorrinho Oi, pequeno Deixa eu fazer um carinho em você O quê? Não, você tá brincando Cara, você entende o que ele tá falando, princesa? Sim, ele... Ah, ele tá falando que não é pra gente prosseguir Pois este castelo contém um príncipe muito malvado Eita, eita, eita Então, é a nossa deixa, né, princesa? Vamos dar o fora daqui Já que o cachorrinho falou Mas será que ele não tá enganado? Volta aqui, volta aqui Ih, ele foi embora já Ah, não Você tem certeza do que você tá falando? Hum, e agora? Tem certeza que se você não tá entendendo errado esse cachorrinho Porque falar com cachorros não parece uma coisa muito normal, né? É, mas eu sou a princesa dos animais Eu falo com o pitico, com o peteco Tá bom, mas e aí? O que a gente vai fazer? Porque, olha, se a gente não for entrar nesse castelo Acho melhor a gente ir pra casa Porque a nossa casa fica muito longe daqui Mas eu queria tanto ver ele Ai, princesa, princesa Tá, a gente pode isso aqui assim Gruda em mim Não desgruda E vamos ficar junto Qualquer coisa, coloca o pitico e o peteco Pra atacar esse príncipe Vambora É, qualquer coisa eles picam ele É, isso aí Vamos, vamos, vamos E assim, ó De novo, fica perto, hein? Porque senão Se a gente se separar Pode dar problema Então vamos vindo aqui Nossa, que bonito esse lago, inclusive Nossa E tem um guarda ali na frente Eu acho que é perigoso Ai, vamos embora, princesa Vem, vem Vambora Tá Alto lá Quem são vocês? É... Eu tô acompanhando ela só Eu sou a princesa É... Princesa o quê? A Jodie Ela é a princesa das princesas Ela veio falar com o príncipe Charles Ah, sim, sim Mas pera Aqui não tem nenhum no príncipe Charles Acho que vocês se enganaram de realeza Vem no seu celular aí Vem no seu celular Vamo embora daqui Antes que vocês... Nossa, você tem certeza? Porque a localização tá aqui mesmo É, é o príncipe Charles Ela conheceu ele pela internet e tudo Vem tão muito Mas o príncipe Charles não é aqui Vamo embora logo Antes que vocês causem mais problemas pra mim Pra você Fala, ó Eu quero que você fale com o seu supervisor aí Pra ter certeza do que tá acontecendo Pera um momento Ai, princesa, princesa Ah, não pode estar acontecendo isso Tá com uma cara estranha Ah, sim Aham Tá, pode liberar então? Tá bom Tchau, tchau, tchau Parece que as duas bonitonas aí Podem entrar no castelo então Mas olha Se vocês arrumarem alguma confusão Vai ficar fio a situação pra vocês Tá bom Pode deixar Como é? Eu não entendi muito bem Isso aí não, hein, moço É... Ó, um prazer, viu? Tchau Vem, vem, vem Tá Ótimo Tamo aqui Castelo do príncipe Charles Por que que tem um monte de teia de areia no castelo do príncipe Charles? Então, acho que tá faltando as moças da limpeza, né? É, o pessoal da limpeza acho que não tá trabalhando muito bem Será que ele tá aqui dentro? Ai, tomara que esteja Cadê? Uau Que bonito Gicadelo Me libera Olá Sejam bem finas ao meu reino Quem que é você? É... Não tá me reconhecendo, amor? Que? Não, 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 não Olha, eu sei que eu tô... Você não parece com o moço daqui não, viu? Então, é que na verdade eu tô um pouco diferente das fotos, né? Um pouco? Um pouco? Você não dá nada para essas duas fotos? Pra começar, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Por que você trouxe ela? Ela é minha amiga, minha melhor amiga Eu sou a melhor amiga Quem é você? Eu sou a melhor amiga da princesa e vim trazer ela nesse encontro Ah, muito bem Agora ela já tá aqui, pode ir embora É que... Ela não pode ficar? É que o encontro é só dois, né? Não é três? É que eu ia me sentir muito mais confortável se ela ficasse Não, tá bom Então tá bom Eu vou embora, tá bom? Tchau Espera aí então, fica aí que... Me acompanha aqui primeiro só, rapidinho, pode ser? Tá bom Eu vou esperar aqui Eu vou esperar aqui Sobe aqui Ok, tô indo Ah, mas eu não vou deixar ela sozinha mesmo Calma, calma, calma Ele não pode me ver Pra onde ela tá levando ela? Pra onde ela tá levando ela? Nossa, a escada é bem alta, né? É, um pouquinho Meu, meu... O castelo é gigante, né? Vai abrir pra frente aqui, vem cá O que? O que é aqui? Essa aqui é uma sala especial minha Entra aí pra me encontrar uma coisa legal Aqui? Não tem nada de legal aqui dentro Ai, meu Deus Não, me tira daqui Corre, 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 corre Ai, meu Deus Ele prendeu a princesa Não! Ai, meu Deus do céu Não, não, não Eu preciso dar um jeito de ajudar ela Calma, 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 calma Corre, corre Pensa, pensa, Giovana Pensa, pensa, Múlti Pensa Calma É, tá Deixa eu ver essas escadas E ver o que tem lá em cima Calma aí Tem vários equipamentos aqui Mas eu acho que não tem nada útil Isso daqui deve ter um monte de líquido dentro Aqui parece o lugar onde os guardas ficam esperando E olhando as pessoas que entram nesse castelo Mas não tem nada nessas caixas E se tiver... Tá, deixa eu... Eu vou levar isso aqui Eu vou levar isso aqui Pelo jeito é um equipamento pra... Pra lutar contra o Herobrine Isso nunca vai ser o suficiente pra lutar contra o Herobrine Ele é muito difícil, mas tudo bem Caraca, tem mais um aqui Eu vou levar a casa A princesa consiga lutar também Calma Ai, mas como é que eu vou fazer pra... Como é que eu vou fazer pra entrar nesse castelo E resgatar a princesa Sendo que o Herobrine tá lá olhando ela Ai, meu Deus Pensa, pensa, pensa Ai, mas eu não sei se isso é suficiente Calma Pensa, pensa E se eu pegar, tipo, terra pra subir Ai, o guarda tá olhando pra mim Já era Ai, eu vou levar essa areia aqui Vou levar um pouquinho de areia Porque vai que eu... Sei lá Eu consigo jogar nele Não sei Eu só vou levar E vou tentar ir... E atacar ele Calma Tá, calma Calma, calma, calma Eu tô com muito medo, tá Vai dar certo Eu acho que vai dar certo Vambora Calma Calma, calma Calma, Braille Você tá ficando completamente louca? O que que você tá fazendo com ela? Minha dorizou a sua entrada nessa... Nesse setor do castelo Ninguém autorizou nada Mas você prendeu a minha amiga dentro De um calabouso Sai Ela vai ficar aqui agora pra sempre comigo Ela não vai Ela não vai mesmo Eu não vou deixar Você não pode fazer isso Você não pode fazer isso Sai do meu café Eu não ligo Ela não gostou de mim desse jeito Ela... Você vai cair na lava Eu vou... Eu vou pegar você Sai daqui Ai, caramba Ele é muito forte Ele não vai morrer nunca Ele nunca vai morrer desse jeito Ai, eu vou tentar jogar E é na cara dele O Aerobrine Olha pra mim Toma Joguei, joguei, joguei Calma, calma Ai, meus olhos Meus olhos, não Os olhos deles estão vermelhos Os olhos deles estão vermelhos Calma, calma Vem, 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 vem Corre Ai, meu, obrigado Vem, vem, vem Vamos lá fora, rápido Rápido, vem, vem, vem O que é feito isso, garota? Ai, meu Deus Pega isso, pega isso Corre Toma, princesa Precisa Pega isso Vai, tá muito errado Corre Vai, pega esse equipamento Corre daqui Meu Deus Guardas, peguem-nas O que ela tá falando? Ele tá falando de guarda? Como assim guarda? Corre Ele tá... Calma, corre Cuidado que o Aerobrine Ai, ele deve voar Cuidado, cuidado, cuidado Sério Calma, calma Tá Meu Deus Vem aqui Ai, calma Ai O que você tá falando aí? Você tá ficando maluco? Ai, ele tá vindo atrás da gente 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 Ferrou Corre, corre, corre Ai, meu Deus O que ele vai fazer? Sim É melhor a gente se esconder Vamos se esconder aonde? Que gente vai se esconder, princesa? Ai, meu Deus O seu Corre, calma Ai, 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 ai Corre O que que houve? Meu Deus, tem os guardas Meu Deus, tem muito guarda Tem muito guarda Calma Cuidado Calma, princesa Cuidado Usa seu escudo, princesa Usa seu escudo Calma, toma Ai, conseguiu dar um Tá, tá bom Tem mais ali, tem mais ali Eles vão tacar a gente Se a gente não fizer alguma coisa Calma Vem cá Bota enfim aqui, seus guardas Ai, princesa Ai Ai, meu Deus do céu Calma Boa Conseguiu não Tem mais um Ai Meu Deus, tem mais três Toma Vai Ai, usa o escudo Usa o escudo Calma Guarda chatos Vocês não vão conseguir Descer a gente Estar fora daqui Calma Conseguimos Ai, deixa eu voltar Ai, caraca Ai, eu tô Princesa Vamos andar fora daqui Agora Ai Que isso Tem um monte de raio Calma Onde é que tá o seu outro Cadê o Piteco? Ele deve estar aqui Ele deve estar aqui em algum lugar Piteco Ele vai correr atrás da gente Calma Ele vai correr atrás da gente Eu acho Espero Ele deve ter Ele deve ter ficado assustado Vem, vem comigo Ai, meu Deus Ó, princesa Só escuta bem Nunca mais você vai aceitar Nenhum convite De alguém que você conheceu Pela internet E nem sequer fez uma Ligação de vídeo Pra saber se aquela pessoa Era de verdade Imagina só Se eu não estivesse lá Pra te salvar Corre, corre, corre Ai, meu Deus Meu Deus do céu Não, 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 não